Hello people, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vamos aprender juntos a cantar essa música que eu tenho certeza que você já ouviu ou talvez cante na sua igreja, aquela famosa música que diz Então minha alma canta a ti, Senhor, qual grande és tu, qual grande és tu? Um clássico da música cristã e eu vou te tomar pelas mãos porque nós vamos passo a passo aprender a cantar essa música em inglês. Pois é, mas calma, o foco desse vídeo não é a cantoria, não sou uma boa cantora mas eu quero realmente te ensinar a cantar essa música em inglês. Primeiro a gente vai ver a tradução dela em português, depois a gente vai partir pro momento de tentar foneticamente fazer a associação e tentar pronunciar cada palavra e depois a gente vai cantar juntos com a música oficial aí. Estão preparados? Bora lá? Pra você acompanhar aí de casa, esse é o nome da música e a versão e você aproveita e se inscreve logo e também deixa o seu like desde já. Eu acho que vocês, assim como eu, gostam de saber o que a gente tá falando, né? E aí a gente vai fazer uma tradução não necessariamente literal tem a música, sim, em português, mas até a versão que é cantada em inglês ela tem suas peculiaridades. Daí a gente vai tentar aqui fazer uma adaptação. O primeiro trecho da música é aquele famoso Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. E aí tá a parte em negrito em inglês e a parte embaixo em português pra gente ver. Em inglês ele vai falar o Lord, seria Senhor, né? Esse awesome wonder é como se fosse tão redundante que awesome é tipo assim, algo maravilhoso. E wonder, lembram de wonder woman, que é a mulher maravilha? Então seria maravilha maravilhoso? Então deixa quando eu maravilhado, né? Ficou uma tradição bem legal aí. E a segunda parte vai falar consider, que é considero ou contemplo pode ser, all, todas, the world, o mundo, tudo do mundo, die, hands have made. Uau, vamos lá por partes. Die é uma expressão bem antiga. Essa música, ela é um clássico da música cristã, como a gente falou anteriormente. Então vão ter expressões como essa die, que seria mais ou menos o teu, o seu, mas de uma forma bem reverenciada, sabe? Também vai ter o die. A gente vai ver mais pra frente, mas assim, a gente tem que ter em mente que essa música, a essência dela, ela não é da linguagem tão atual. E aí, esse die seria o que as tuas hands, mãos, have, teve, feito. Então, o que as tuas mãos criaram, né? A tua imensa criação, poderia a gente traduzir. E aí ele continua. I see, eu, vejo. The stars, eu vejo as estrelas. I hear, eu escuto. The rolling thunder. Uh, eu escuto trovão, trovejante em outras palavras. Die, de novo, esse T-H-Y, falou teu power. Uh, poder. Teu poder throughout the universe display. Throughout. Teu poder através the universe. Universe é fácil. Lembra o universo, né? Então, através do universo, display. É tipo o display do celular, lembra? É tipo assim, a frente, é o que você mostra, né? Então, é o seu poder demonstrado através do universo. Chegamos no refrão. Começa. Then, então, sings. Tem até o filme de sing, né? Cantar. Então, sings. My, minha soul. Minha alma. My savior. Meu salvador. Quem é o meu salvador? God. Jesus. Deus. To be. E aí, é essa expressão que eu falei anteriormente, né? Bem antiga. De. Hoje em dia, não se usa muito. Pra você. Pra o senhor. É, como eu falei, né? Uma forma de reverenciar. Para o senhor. Pra representar que é alguém com muita autoridade. Então, minha alma. Canta a ti, senhor. De uma forma mais literal. Então, canta a minha alma. Meu salvador. A ti. E o segundo trecho vai dizer. How. Como. Quão. Great. Quão maravilhoso. Quão grande. Quão. Majestoso. Poderoso. Doart. Que também é outra expressão. Bastante antiga. Mas que fala. Quão grandioso. É. Doart. Quão grandioso. É essa coisa. Mas aqui, estou falando de Deus. Quão grandioso és tu. Falando para o nosso senhor e salvador. E o terceiro trecho vai dizer. Then. Então. Sings my soul. De novo, né? Então, canta a minha alma. My savior got to thee. Canta a minha alma. Para o meu salvador. A ti. How great thou art. Quão grandioso és tu. Quão maravilhoso és tu. How great thou art. Essa parte nós temos. And when. E quando. I. Eu. Think. Eu penso. That. Que. God. Que Deus. His son. Seu filho. Not sparing. Ele nem empolgou o seu filho. Sent him. Ele enviou. É a ele. É o seu filho. A Jesus. To die. Para morrer. I. Scarce. É como se você... Eu tenho uma escassez. Can take it in. Para. Para. Sabe? Absorver tudo isso. That. On the cross. Que na cruz. My burden. Meu sofrimento. Meu fardo. Gladly bearing. Foi alegremente ou de bom grado. Por Jesus carregado. He bled. Bled. É o verbo no passado. De bleed. Blood. Vem de blood. Sangue. I bleed. Eu sangro. I bled. No passado. He bled. Ele sangrou. And died. E morreu. To take away. Mas sim. Para levar de mim. O meu pecado. E o refrão se repete. Olha que poderoso. When. When. Quando. Christ. Cristo. Shall come. Shall é um verbo que representa assim. Futuro. Vier. Come. Significa vem. Come here. Please. Vem aqui. Por favor. Então come é o verbo vi. Então shall come. É uma coisa que vai acontecer mesmo. Quando ele vier. Né. Com. Shout. Ah. Of acclamation. Com gritos, né. De aclamação. Basicamente. And. Take. Pegar. Tomar. Take me home. Me levar pra casa. Home. Onde é a nossa casa. O céu. What joy. Que alegria. Joy. Joy. Uou. Alegria. Shall. De novo o verbo. Shall. Shall. Tipo assim. Uma certeza que vai acontecer no futuro. Fill my heart. Que alegria. Eu tenho certeza que eu vou seguir essa alegria. No heart. No meu coração. Heart. Then I shall bow. Então. Eu. Shall. Eu vou. É uma coisa que vai acontecer. Bow. Assim. Sabe se reverenciar, se encurvar. In humble. Em humilhação. Humilhante e adoração. Adoration. Em humilhação e adoração. Podemos traduzir assim. And there proclaim. E ali eu vou proclamar. O que é que eu vou proclamar? My God. Meu Deus. How great you are. Como tu és maravilhoso. Como tu és. Magnífico. E o refrão se repete. Agora que a gente já viu a tradição. A gente já entendeu o que é que a gente vai estar falando. Na nossa língua materna. Em português. Vamos pra parte em inglês. Ah, tô empolgada. Tô emocionada com isso. É o seguinte. Eu tentei escrever os fonemas. Essa não é a forma formal. Tá bom? Essa é só uma forma minha. De tentar mostrar pra vocês como vocês podem falar. Como vocês podem pronunciar. Lendo. Digamos assim. A fonética. Adaptada. E aí você vai estar falando. Pronunciando. Como se pronuncia em inglês. Vamos juntos que aí você vai entender melhor. Eu sei que parece até um outro idioma. Mas respira fundo. E lê comigo só essa parte em negrito. Como se você fala em português mesmo. Lendo com os acentos. Tipo assim. Vamos começar? Ou. Essa segunda parte. Lord. Mai. Olha. M-A-I. Mai. Não é como se você estivesse lendo realmente em português, tá? Ou um novo idioma que se assemelhasse à fonética portuguesa, tá? Então, God. Olha aí. God. O-WEN. Ai. In. Ao. Som. Ao. Som. Wonder. Vamos continuar? Tudo bem até aí? Espero que sim. Segundo trecho. Consider. All. 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 Quando tem esse símbolo da língua, é porque a língua vai entrar aqui, atrás do dente. D. 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 É. Mas isso aqui é fechadinho. Tem até o acento. D. 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 O word. Essa aí já vai talvez puxar mais, mas você consegue. D. Hand. Por que tem R e R nesse fonema aí que a gente tá criando? Porque é um R bem, sabe? Vem da garganta, bem soft, bem tranquilo. Não é o nosso R. R. Assim, puxado. É mais, sabe? Hands. Hands. E aí, tem a palavra have. Have. Só que aí a gente vai ler have. Made. Terceira linha. E aí, conseguiu? I. I. Você tá falando do pronome pessoal? Eu. I. Se. Eu botei um monte de I, porque é se. É uma vogal que ela é longa, o som é longo em inglês. Então, vai ser I see the stars. I. De novo, aquele R que é bem, sabe? Traquinho, bem soft. Hear. E aí, tem a língua. D. 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 É só colocar aqui. Não precisa fazer nada especial. D. Rolling. E por que eu botei esse ponto? Porque aí, na verdade, em inglês, é rolling. É um G. Mas esse G, a gente não fala no rolling D em inglês. A gente faz um G. Tipo assim, top. E aí, a gente vai colocar esse ponto pra representar esse entupimento. Tá bom? Então, rolling. Não fala. Só dá um G. Tá? Thunder. Thun. Thunder. Tudo certo até aí? E a última linha. Olha só, já falamos tanto em inglês aí. Die. Die. Power. Power. Fácil, né? Throughout. Through. The universe displayed. O que é novo, muitas vezes, pode trazer um estranhamento. Então, se você ainda tá se sentindo inseguro, pode voltar o vídeo um pouquinho. Vai de novo. Vai no seu tempo. Tenta ler a parte de negrito. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas vamos pro próximo trecho? Vamos que vamos! Chegamos no refrão! E vai dizer em inglês. Olha a língua. Then. Then. Things. My. Soul. My. Savior. God. To. 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 Fácil, né? De. Esse é engraçado. Mas vai que funciona, tá? How. 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 Sem mistério. How. Great. 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 Don. Art. Art é fácil. Art. Agora esse R, ele meio que vem da garganta. Na verdade, todo som do inglês, ele é mais, sabe, gargantalhado? A gente no Brasil tem muito som nasalado. A gente tem muito som que vem de uma forma diferente, sabe? O inglês, ele é mais como se fosse soprado. Como se fosse assim, sabe? Da garganta. Então, muitas vezes, você tem que fazer um esforço diferente. Mas, assim, por exemplo, quando a gente lê essa parte da fonética, né? Ou quando a gente lembra de doitinho, ajuda muito. Então, how. How. Great. Don. Art. How great. Then. Sings. My. Soul. My. Savior. God. To. The. How. Great. Don. How. Great. Don. Muito bem. Concentra. Você está indo muito bem. A música continua dizendo. And. When. I. A língua. Só posiciona ela aqui. Think. Como se fosse um F mesmo. Think. Mas com a língua. Think. That. God. His. Tem um R aí. Eu devia ter colocado dois, né? Para a gente saber que é um som soft. Que é um som. His. Não. His. Son. Not. Sparing. Sparing. Lembra do pontinho que é. Sparing. Sent. Him. 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 Shall. To. Die. I. Scarce. Quase esqueci, né? É. Scarce. Parece uma tu falando. Scarce. Né? I. Scarce. É. Scarce. Nem. 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 Tem como eu pensar. Né? Can. Take. It. In. Tudo bem? Continuando. That. 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 On. The. Cross. My. Burden. Glad. De. Lee. A gente vai falar um pouco rápido quando estiver cantando. Mas é uma só palavra. Gladly. Mas a gente meio que fala separado. Então, eu botei aí, né? Gladly. Bearing. Segura. Não tem jeito final. Tem. Mas o som não sai. Very. He bled and died. Died. To take away my sin. Mais uma vez, vamos praticar o refrão. E vai dizer em inglês. Olha a língua. Then. Then. My. Soul. My. Savior. God. To. 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 Fácil, né? Be. E. Esse é engraçado. Mas vai que funciona, tá? How. 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 great great do art. Art é fácil, art. Agora esse R, ele meio que vem da garganta. Na verdade, todo o som do inglês é mais, sabe, gargantalhado? A gente no Brasil tem muito som nasalado, a gente tem muito som que vem de uma forma diferente, sabe? O inglês é mais como se fosse soprado, como se fosse assim, sabe? Da garganta. Então, muitas vezes você tem que fazer um esforço diferente, mas assim, por exemplo, quando a gente lê essa parte da fonética, né, ou quando a gente lembra do leitinho, ajuda muito. Então, how great do art, how great do art, then sings my soul, my savior, God to be. How great do art, how great do art. Continuando, a música fala. O, when, Cristo. Como é que vai falar? O, when, Cristo. Shall, 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 come, come, with, shout, of, acclamation, and take me, a gente falou antes, pra casa, home, 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 R-O-M-E, como se fosse, home, tá? Home, what, what, tem até uma piada que eu falo, meu, what é soninho? Brincadeira, esquece essa parte, mas what, joy, shall, 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 feel, meu, my, heart. Olha quantos R's eu coloquei aí, justamente pra gente ver, focar no heart, heart. Esse heart, né, o coração, heart. Ele não é nem um O, não é nem um E, não é nem o A, o som. É esse heart, heart, heart. O problema não, o foco que você tem que dar é esse R, tá? Then I shall bow in humble adoration. And a língua de novo apareceu. There, there, there o quê? Proclaim. O que é que a gente vai proclamar? My, God, How, Great, Doe, Art. E mais uma vez, vamos praticar o refrão. Como a gente já revisou duas vezes esse refrão, se você estiver inseguro, você volta e revisa mais uma vez, mas vamos pular pra parte que a gente canta juntos. A música vai estar tocando e a letra vai aparecer em inglês, mas embaixo vai ter a parte dos fonemas que a gente praticou agora recentemente. E se você se sente mais confortável, você já vai lendo os fonemas enquanto acompanha a letra da música que os cantores estarão cantando, adorando e louvando conosco. Oh, Lord, my God Oh, Lord, my God Oh, night in awesome wonder Consider all The words thy hands hath made I see the stars I hear the rolling thunder That path throughout The universe The space E aí, como é que foi pra você essa primeira parte? Respira fundo, vamos pro refrão? Agora é a sua vez, é a sua hora. E aí você vai usar todo o seu conhecimento, todo o seu inglês de hoje, que você vai cantar de todo o seu coração. Louva-lhe ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Louva-lhe ao Senhor Eu acho que depois desse vídeo você vai ficar cantando essa música e relembrando ela de novo, de novo, na sua cabeça. O que é que você acha? And when I think Come on That God, His Son, I spirit I scarce can't take it Essa é uma das partes favoritas, que a gente vai dizer nem quantos menés, nem quantos menés, nem quantos menés, nem quantos menés. Vai vir com brados de júbilo, com aclamação e vai nos levar pra casa. Vamos cantar isso juntos. Then Christ shall come Wish I'll provide the nation Then lead me home What joy shall fill my heart Then I shall bow I shall bow In humble adoration In humble adoration In humble adoration In humble adoration Com confiança Em inglês Olha como você é sabido, sabida Estou muito orgulhosa de verdade Muito obrigada por ter assistido Te espero nos nossos próximos vídeos Se você tiver alguma recomendação de outra música que você gosta Coloca aqui nos comentários Porque de repente a gente pode escolher a sua música no nosso próximo vídeo Beijos e até mais Bye! Tchau! Tchau!